Fala galera aqui, balunhão Nesse vídeo eu só vou falar um negócio Fica ligado no canal Por que eu não gravei vídeo, por que mais? Porque eu tava na casa da minha prima E hoje ela tá aqui E tem que fazer companhia Mas hoje, até que a pouquinho Fica ligado no canal e eu vou gravar, tá? Eu acho que eu vou gravar Minecraft Então, se inscreva no canal Aperte no sininho Então, se inscreva no canal E se inscreva no canal Fala, eu acho que eu vou gravar Fala, tá?